Essa aula está sendo gravada para a turma de criação avançada de personagens do curso de jogos digitais. Eu já vou pedir desculpa adiantado, porque eu não sei se o barulho da obra que está acontecendo na vizinhança está sendo gravado. Eu coloquei os filtros de redução de ruído no OBS, coloquei também no Teams, mas eu não sei se isso vai filtrar na gravação o suficiente para a gente ficar livre do barulho da obra. Então, se foi uma aula com uma martelada constante, eu peço desculpa, porque às vezes a coisa foge de controle para a gente que está nesse processo de pandemia. Então, tenha paciência com a obra que essas coisas acontecem. Hoje, a nossa aula é direcionada a dar feedback nos modelos dos alunos que estão aqui comigo no Bote-Papo. A gente tem já três pastinhas aqui com o modelo que a gente vai abrir e vai avaliar. Se algum dos alunos que estiver aqui ao vivo quiser enviar, o link é esse que eu coloquei no Bote-Papo do Teams. E se você está vendo de novo essa aula gravada, talvez ela realmente não faça sentido para você, porque eu não sei se meus feedbacks vão ser úteis para quem está assistindo, mas se for, avisa a gente, conta para nós. Aqui eu vou seguir mais ou menos na ordem de envio. Aqui está 8,51 o envio do Guilherme. Depois tem o 9,12 o do Marcelo. E 10,40 do Matheus Bragança, Matheus Martins. Então, vamos começar aqui com o que o Guilherme mandou. E vamos ver do que se trata esse modelo. e ver se a gente tem alguma sugestão. Ou se a gente tem algum comentário a fazer. Mas se tem alguma dúvida, a gente pode tentar tirar a dúvida. Se ela aparecer. Adriano, você já está fazendo o shader? Já está fazendo a tentativa de shader... cartunisco, né? Inclusive, esse daí do Blender está meio ruim. Porque eu fiz na Unity e ele está bem mais avançado. Ah, tá, beleza. É isso que eu ia perguntar. Eu ia falar, tipo assim, olha, do Blender... As soluções vão ser diferentes da Unity, né? Já dá para deduzir isso, porque é um renderizado diferente. E, às vezes, o esforço de fazer o shader no Blender... Parece em vão, né? Porque se chega na Unity e tem que fazer tudo de novo. Então, às vezes, é melhor concentrar o shader na Unity. É, é por isso que eu nem melhorei o do Blender. Porque, tipo assim, dando para ver a sombra mais escura, acho que já ajuda na hora de modelar. Agora eu estou reparando que o pé dele é gigantesco. Que pé enorme! É, tem uma... Eu vi que tem uma tentativa de fazer o design... Aumentando para as extremidades, né? Talvez a gente possa forçar mais isso, hein? Para poder compensar esse processo, assim. Então, talvez ao invés de fazer isso aqui, ó... Talvez começar já direto mesmo, sabe? E pensar em fazer a coisa realmente ampliando... Eu imagino que seu rig já existe e que seu rig está coincidindo com isso. Então, o que eu vou pedir para você é realmente tentar deixar mais largo as extremidades. Pensa que tudo no seu design começa estreito e termina largo. Então, por exemplo, aqui, ó... Você vai, tipo, forçar mais ainda, né? Essa parte da calça. A bota não, porque a bota já está gigantesca. O que talvez compensa se tentar fazer é talvez fazer uma leve abertura aqui, ó... Para dar essa sensação, assim, de que é um pouquinho mais intencional, sabe? Então, por exemplo, se você faz essa lógica de que tudo está escorrendo e tudo está fazendo essa geometria... A proporção talvez fique um pouco mais sólida do que o que está, entendeu? Então, às vezes é, tipo, coisa simples, sabe? Às vezes é, tipo, preencher esse espaço... E aí, tipo assim, talvez fazer isso aqui ficar um pouco mais largo, sabe? Só para parecer que o design, ele escorre. É, na hora que muda para o high poly também, ele come as bordas tudo. Então, a gente ficou bem menor do que estava antes. E se você está usando, por exemplo, o subdivision, o subdivision, ele faz isso, né? Ou seja, ele vai pegar os ângulos e ele vai fazer por dentro. Então, talvez você tenha que criar cortes no seu high poly para poder segurar aonde que ele está arredondando. Ou, assim, fazer, tipo, com o crease mesmo e segurar umas áreas realmente angulosas. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui na calça. Aqui, na verdade, ele está pequeno. Então, eu acho que realmente compensa considerar o design algo mais anguloso mesmo. Então, assim, mais... Deixa eu puxar isso aqui para cá. Então, assim, fazer mais... Mais anguloso mesmo. O que você tem de modificador aqui? Ah, só com multiresolution. É que os objetos que eu estou fazendo o modelo, eu deixei o subdivision, isso que eu escopi, eu deixei com multiresolution. Isso aqui, ó... O que acontece? Como ele tem uma subdivisão, né? A gente vai ter que fazer isso na escultura, né? Ou seja, quando eu fizer isso no meu edit, não vai funcionar porque eu tenho já um nível aqui de subdivisão que faz alterações, né? Então, às vezes, você vai ter que dar apply nessas coisas, tá? Você vai ter que dar apply para poder fazer os ajustes, para depois voltar para o modificador, tá? Ou fazer na escultura, né? Ou seja, fazer o que eu fiz no low-poly, né? No low-poly, fazer na escultura. Mas o seu low-poly, ele já estava encolhidinho também. Ou seja, mesmo no seu low-poly, eu acho que dá para a gente considerar não ter esses afunilamentos no design. Porque isso está pegando algumas peças do seu personagem e está deixando descaradamente gigante. Então, com a mão gigante e o pé gigante, eles estão, assim, estranhamente desproporcionais. Tipo, de uma hora para o outro, parece que o pé fica gigante, sabe? Então, ao invés de parecer que é um design pesado, um design... Parece só que ele tem essas peças gigantes. A cabeça está também parecendo bem minúscula em relação ao resto, tá? Então, quando a gente navega aqui no personagem, né? Mesmo se eu colocar a perspectiva aqui, ó... Tipo, a leitura disso aqui, ó, está bem prejudicada, sabe? Então, a leitura da... Vamos imaginar que esse jogo é de terceira pessoa. Então, uma parte... Se esse personagem é do player, né? Se esse personagem for do player... Uma parte do jogo, isso não vai fazer tanto... Ou seja, a cabeça pequena não vai fazer tanta diferença por causa do chapéu, né? E o chapéu, você ainda pode forçar um pouquinho, se quiser, a silhueta. Não tem problema, né? Então, se a gente uniformizar essa parte que está afunilada, sabe? E essa parte afunilada vai parecer um pouquinho mais... A proporção deve parecer um pouquinho mais interessante. Mas se ele virar de frente, no meio do jogo, se ele virar de frente, vai ficar meio descarado, porque a cara dele está minúscula. Então, talvez compense fazer um ajuste aqui na cabeça. Imagina que essa beirada aqui do cachecol é o pescoço, tá? E imagina que você vai fazer a mesma estrutura que está aqui, mas... Só tentando pegar um pouquinho mais largo aqui. Só dar um pouquinho mais de largura para a cabeça, tá? Eu vou imaginar que na hora que você fizer isso, talvez o olho e o nariz cresçam também, tá? Talvez você tenha uma mudança de proporção aqui. Mas aí, tipo assim, na estrutura geral, né? Eu acho que vai acomodar melhor, assim. Eu estou falando, tipo assim, em vez de a gente ter esse degrau, às vezes, tão grande, né? A gente pensa, realmente, em como que o design amplia para as extremidades. Como que ele é feito para, tipo, sempre abrir nas extremidades. E aí, a mesma coisa a gente está fazendo na cabeça, assim. A gente está tentando fazer um pouquinho de essa abricricionidade ficar mais evidente. Isso está acontecendo aqui, mas a cabeça está tão pequenininha que está um pouco sumindo, assim. Então, às vezes você pode até manter a sombra mais cavada, sabe? Mas você tentar, tipo, forçar um pouquinho a lateral do maxilar, se vai... E aí, deixa eu pensar aqui no chapéu. É, o chapéu me incomoda menos. Se fizer isso no chapéu, talvez vai virar um outro tipo de chapéu. O chapéu não vai funcionar, não. Acho que é só nessas partes aqui, ó. Aqui. Né? Aqui. Aqui. Que é onde a gente tem que fazer isso aqui. E aqui no pé, eu faria aqui na ponta. Fazendo essa ponta virar aqui. E talvez fazer isso também acompanhar um pouquinho mais o design. Mesma coisa aqui. Eu forçaria um pouquinho essa estrutura aqui. É só uma situação onde o design do personagem aqui, ó. A proporção dele aqui está mais interessante, né? Se você pensasse na cabeça, né? Se você pegar a medida da cabeça aqui, aonde o cabelo está, está mais interessante. Se a sua cabeça é mais comprida no seu design original, tá? E... Você deixa mais espaço para a lateral do rosto. Ou seja, você tem mais preenchimento da lateral do rosto. Ele ocupa uma área maior do que o cabelo, né? Aqui. O seu cabelo, ele ocupa uma área maior do que o seu rosto. Né? Então, o seu cabelo está consumindo mais área de visualização do que o rosto. Então, talvez recompensar essas proporções. Outra coisa que tem interessantíssima aqui nesse design. É que o olho é bem mais largo e bem mais fundo, né? Ou seja, você tem bem mais área de olho aqui. E aqui, seu olho, ele está pequenininho, né? E está começando bem, bem depois e terminando bem antes. Então, seu olho, ele deveria ser uma coisa mais, mais larga, assim, né? Então, vamos pensar que o olho está aqui. Que a beirada do maxilar vai estar aqui. Ou seja, eu vou conseguir ver essa diagonal. Para poder ter um design mais próximo disso aqui, ó. Tá? E aí, não sei como é que está o shader na Unity. Depois você mostra o shader da Unity quando você puder. Mas eu gosto desse tipo de sombra. Se você tivesse conseguido solucionar isso no jogo, ia ser massa, hein? Eu tenho um print aqui. Manda aí, manda aí. Porque isso é massa, assim. Se você conseguir resolver a comunicação do jogo com esse tipo de sombra, é legal. Não é difícil de fazer isso no Blender, não. Mas não compensa, né? A gente não vai usar. Não adianta eu fazer aqui. Mas aí... Você imagina que o color em IP, ele... Ele vai para o preto. E você tem sempre um backlight no personagem, sabe? Se você põe um backlight constante no personagem, você consegue fazer esse contorno aqui. Então ele tem a luz principal, que é a luz da cena. Mas ele tem sempre um backlight, dando um tomé, assim. Falando, ó, eu estou aqui. E isso é muito comum em... Se vocês estão usando o self-shading, gente. Vocês têm que lembrar que é muito comum em self-shading você ter lâmpadas exclusivas para o personagem que garantem que o seu self-shading caia no lugar certo. Ou seja, tem lâmpadas seguindo o personagem. Tá? Isso é uma coisa que o pessoal esquece, assim, de fazer. Ah, está bem mais interessante mesmo. Está bem mais interessante. Que aí ele, inclusive, está pegando normalmente. É, mas aí, ó. Por exemplo, nesse objeto aqui, ó. Se você tivesse uma lâmpada acompanhando esse objeto, por exemplo, você teria esse efeito do desenho, né? Se tivesse uma lâmpada colada no objeto. Então, talvez, se o objeto, o seu prefab tenha que ter uma lâmpada nisso. Eu não acho que os objetos de cena sejam tão fundamentais ter isso. Mas, talvez, no personagem seja interessante para ele ter sempre um contorno. E ele não sumir nas áreas escuras. Eu acho que dá para fazer com o frenel também. Dá para fazer com o frenel também. Porque o frenel, na verdade, ele faz a mesma coisa que um in-light ou que um backlight, né? O interessante da luz é o controle, né? Porque você pode, tipo assim, o frenel, ele é sempre um resultado em relação ao ângulo da sua câmera, né? Então, você vai ter, tipo, a sua câmera. Você vai ter, tipo, o objeto. E o frenel, ele sempre vai ser relativo a onde está a luz e a onde está a sua câmera. E aí vai ser sempre um resultado em relação à sua câmera, tá? E aí, de novo, vira um... Às vezes não dá para controlar porque você tem que ficar mudando ele, tipo... É, tem uns ângulos que não ficam do jeito que você quer. E aí, quando a gente faz a lâmpada, o que acontece é que a gente meio que irriga a lâmpada. Então, ela sai do lugar. Ou seja, você consegue, tipo, fazer com que a lâmpada tenha um movimento de acordo com o personagem. E... Se você pegar, por exemplo, esses jogos, tipo, que estão usando o Sailshake agora, né? Depois do Guilty Gear, né? O Dragon Ball, essas coisas. Nas palestras, eles comentam que tem, tipo, um set de luz para cada personagem. Cada personagem tem o próprio set de luzes. Eles não estão usando a luz do cenário. Eles estão usando a luz deles. E é normal, assim. É a mesma coisa que a gente faz também quando a gente está fazendo em animação. Ou seja, se você quer esse efeito específico, né? Então, se você põe uma lâmpada aqui que está limitada a atuar só nesse personagem, ela não vai afetar o cenário. E você consegue falar, não, não. Foge da câmera. Luz, foge da câmera. Sabe? Então, toda vez que a câmera aponta, você consegue fazer um rig nesse sentido, né? E, dependendo do movimento que você vai fazer, você consegue, inclusive, impor uma animação nela. Então, agora essa lâmpada segue essa animação. Então, te dá mais controle. Não é uma solução melhor, nem pior. Se você conseguir resolver tudo com fresnel, talvez seja mais rápido. E com a lâmpada, te dá mais controle. Eu acho que a lâmpada fica melhor, mas a TI também tem que correr, às vezes. Sim, sim. Então, é sempre esse balanceamento que a gente tenta fazer, tá? Aí, assim, eu estou sentindo ainda a falta de alguns detalhes, né? Que estão aqui. Já estou dando vontade de ver. É, né? Porque está faltando, né? Isso aqui é muito legal de ter no design, né? Tipo, é... A ponta da fivela sua, ela está um pouco quadradinha, assim, talvez valha a pena fazer ela mais próxima do design, para poder, quando você colocar um brilho ou alguma coisa, esse brilho destacar em relação ao resto, tá? Então, talvez compense fazer, assim, para você falar assim, ah, tem o brilho da beirada e o brilho do cinto, né? Então, isso te dá uma leitura, às vezes, melhor do conteúdo, tá? E, pô, coloca os detalhezinhos, porque isso é uma coisa que está legal no design e que vai te dar um... Porque, na verdade, a vantagem... Como é que eu explico isso? É pouquíssimo vantajoso fazer visual de desenho animado em 3D. Tipo assim, fica geralmente rígido pra caramba. E você fala assim, ah, pô, desenhado fica mais flexível, as transformações são mais livres e tal. Então, o que te dá vantagem de fazer um personagem cel shading em 3D é que você pode encher de detalhe e não tem que redesenhar. Então, a vantagem de fazer um personagem com acabamento de desenho animado, mas fazer em 3D, é que você pode colocar, por exemplo, tatuagem, você pode colocar costura, você pode colocar tudo que, pra um desenhista, ia ser desgastante ter que redesenhar. E aí você cria uma justificativa pra estar fazendo esse cel shading. Porque se você vai fazer uma coisa que é muito simples, né, e que é 3D, mas que um animador, ele poderia desenhar, o que acontece? Vamos pensar um design super simples aqui. Eu vou fazer ele nesse cantinho aqui. Vamos pensar que você tá fazendo um design super simples, né, em 2D. Se você tem um desenhista, né, que faz um desenhista pra animar isso aqui, ele pode ir de um frame pra outro pra qualquer variação que ele quiser. Então, ele pode, tipo, fazer... ele tem tanta liberdade pra criar a próxima instância do design. Você fala, tá, pra rigar isso aqui, isso é infernal. Rigar essa transformação, isso é infernal. Então, o desenho animado, ele me dá essa liberdade. Qual que é a parte chata do desenho animado? Quanto mais complicado é o design, mais chato é de reconstruir ele. Ou seja, se a minha personagem tá só virando a cabecinha, né, de um lado pro outro, eu tenho que redesenhar a mesma coisa. E se o desenho é muito complicado, você fala assim, nossa, eu tenho que redesenhar todos esses detalhes de novo. E aqui, por exemplo, esse design, ele justificaria, se a gente fazer em 3D, exatamente pelo nível de detalhe que ele tem. Ou seja, o nível de detalhe justifica eu fazer ele em 3 dimensões, né. Ou seja, redesenhar isso aqui, acertar o botãozinho, principalmente esse cachecol. Então, eu tenho que animar isso aqui mexendo, né, o movimento simples vai ser, nossa, extremamente chato, né. Fazer essas hachuras todas em desenho, extremamente chato. Então, não poupa, não economiza essa parte não, tá. Essa parte você não precisa economizar não. Ela vai te dar, tipo, uma boa de cativar, tá, isso é 3D. Ou seja, mesmo que ele pareça 3D no final, ou seja, mesmo que ele fique muito rígido e pareça 3Dzão, ou seja, não dê aquela situação de desenho, ele justifica pela quantidade de detalhe. Isso vale para, igual a bota, que já está indo para esse caminho, né. Tipo, a bota já está mais ou menos nesse rolê, né. Já tem bastante informação. Dá para colocar mais, mas já tem bastante, né. Ou seja, a bota já está nesse flow, né. E corre-se isso também, né. Tipo, a bota é a coisa mais detalhada do personagem. Mas será que eu realmente vou ficar olhando para a bota? E outra coisa que eu quero... Aí, tipo assim, eu realmente tenho que conhecer os jogos, tá. Mas aí eu vou deixar gravado aqui, mais ou menos, em tom de aviso. É que, se esse personagem é jogável, e se o jogo é em terceira pessoa, essa tinha que ser a parte mais detalhada do personagem. As costas dele. Então, beirada do chapéu, né. Tipo, as dobras da blusa, né. Às vezes, é... É... Ter, tipo, detalhe de costura ou de rasgado na manga, né. Às vezes, tipo, um detalhe de costura aqui atrás. Geralmente, camiseta, camisa, tenha uns detalhes de costura interessantes para colocar atrás. Às vezes, dobra e desgaste da calça. E essas fivelas, talvez valesse a pena ter a continuação delas, sabe. Ou marcação do calcanhar, ou a costura aqui atrás, sabe. Se ele for... Tipo assim, pode não ser o caso desse personagem, tá. Ele é. É que ele é. Mas é porque, tipo assim, 90% do tempo, a gente vai estar vendo isso de costas, né. Se ele é, tipo, terceira pessoa e se a gente... Então, a gente vai estar vendo o personagem assim. Então, essa parte que merece mais carinho. Incrível que pareça. Você pega jogos como... É... Tipo, Tomb Raider, Uncharted... É... Horizon. Você pega, tipo, jogos como Persona. Você vê que rola uma preocupação disso, assim. Você vê que, tipo... Os caras, eles têm, tipo, umas costuras Que eles forçam você a conseguir ver elas Nas costas. Persona... Eu não sei se é Persona 4 Que eu vi isso. Que é... As costuras são, tipo, extremamente gritantes nas costas. Tipo, os caras falam Não, vocês vão ver costura nas costas mesmo. Então, o uniforme dos personagens Tem um super design de costura Nas costas que não tem como você não ver. E eles fizeram costura em tudo quanto é coisa. Você fala, caramba. Mas é porque o personagem fica de costas Muito tempo, né? Então, você acaba vendo isso demais, né? E aí, você fala, pô... Então, é algo a se pensar, tá? É algo a se cogitar. Então, às vezes faz, né? Tipo, assim. Às vezes faz bolso na calça, né? Às vezes faz bolso. Às vezes põe uma costura diferente, né? Se é meio western, tem umas calças Que tem uma lateral, assim. Às vezes faz um reforço de costura diferente. Então, né? A gente tem um monte de... Assim, colocar uns rasgados, né? É. E... E... Tipo assim, essas coisas, por exemplo. Às vezes você põe um reforço Que não é muito realista Para o modelo de calça Mas ele é bom para o design. Então, né? Igual o celular Vai pôr uns rasgados Às vezes pôr na... Puída, essas coisas também. Ou fazer certeza de que vai ter Uma hachura específica em algum lugar, sabe? Quando a gente faz umas hachuras assim, ó Para destacar Então fazer... Não tem que garante que vai ter isso aqui, sabe? Na hora que você rodar o shader Você não vai ter uns... Uns marcações que parecem que foram feitas. Na camiseta Eu realmente faria Essa parte aqui abertinha Ou parecendo que é aberta Porque isso é comum E eu faria também Essa costura Que é comum Em camisa É... Que é uma costura Que divide essa parte de cima E gera um chanfre Depois dá uma olhada Em modelos de camisa Que eu acho que isso Pode ajudar também A ter ideia Beleza? Beleza, obrigado E depois manda um print Do personagem No shader Porque eu gostei realmente Do resultado do shader Se der certo Eu vou colocar ele no jogo Porque ele está num projeto separado Se der certo Eu já vou colocar Antes de você ver É... É tranquilo Não tem pressa, não Mas... É... É só pensar Porque... Eu acho que talvez O shader também Faça muito serviço Então talvez Dá uma certa Equilibrado Falar Não, não O shader já está fazendo Muita shure Muita efeito Então eu não preciso Também poluir de detalhes Só acrescentar um Ou outro Então vamos ver aqui O que o Marcelo Mandou PMPPPT E Gabi 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 Vamos lá Fosse na peruca Abre aí Gabi Gabi é a língua Gabi é a língua Gabi é a língua Agora tá Eu não sei se melhorou Mas... Mas a leitura tá melhor A leitura tá melhor Tá, tá Dá pra ver que a língua Tipo assim Isso aqui tá mais Evidente É... Eu acho que dá até Pra fazer Um ajustezinho Pro brilho mesmo Então assim Eu faria um chanfro De língua mesmo Eu faria uma coisa meio Começando meio chanfrada É... Mas um ajuste Talvez na boca Ou no encaixe Pra parecer que a... Fazer a língua sair um pouco mais Talvez um pouco mais assim É... Parece que ela faz E ela dobra Sabe? Em vez... Ela tá quebrando Tá? Ela tá fazendo 90 graus Assim E aí perde um pouquinho Da flexibilidade E... Eu faria também É... Eu pensaria nesse formato Em vez de fazer Espremidinho Igual tá aqui Ó É... Eu pensaria realmente Tipo assim Ah, essas bocas Tão dando saído Nessa língua Né? Então pensar realmente Em fazer A conexão, né? Entre os dois É... O acompanhamento E talvez fazer a curvinha Assim Porque Tipo assim Isso aqui é melhor Demais a comunicação Sabe? Tipo assim Já dá pra ver Que é um Umas cabeças de sapo É... É... Cuspindo umas línguas Né? Então isso já ajuda Bastante Né? Isso aqui parece que O sapo tá rezando Isso era outra coisa Que eu queria Sua opinião Se a ombreira tá boa Eu não sei se ela tá boa Eu... Sei lá Acho que não tá É... Na verdade é o seguinte Eu sou o cara Que gosta de incorporar Ideias, né? Você já reparou Que tipo assim Quando um trem Parece uma coisa Eu falo Ó, tá Vai virar Eu acho que se você Fizesse Essas ombreiras Tipo Realmente Tipo O sapinho Rezando Aproveitar Que tá com esse formato E fica interessante É... Cara O que mais me preocupa aqui Talvez você já tenha Resposta Que é Como é que essa porra mexe? Como é que eu mexo Meu braço aqui Sabe? Tá Eu já Eu já meio que tenho mesmo Porque tipo Eu Na minha concepção Essas partezinhas De metal cinza Elas seriam dobráveis Sabe? Tá É... Porque o que mais Tá estranho aqui Perno estático É pensar Como que isso aqui Ou seja Como que meu personagem Te dá um raid Nessa parte aqui Só pensando assim Tipo assim Se aqui é o ombro O braço É... A lógica de articulação Sabe? Porque... Aí vamos lá Por que que eu falo com vocês? Ah, pensem como que a pessoa Vestiu a roupa Pensem como que ela Que ela Põe a roupa Como que ela usa a roupa Eu sei que a gente pode ter Design fantasioso Mas chega umas horas em 3D Que aí 3D é problemático Por causa disso Por quê? Porque aí eu tenho que dobrar aqui Ó E aí se eu tenho que dobrar aqui E meus vértices estão aqui O que vai acontecer é que Eu tenho que fazer Esses metais flexíveis Ou seja Eu tenho que fazer um negócio Que é metal Mas que é flexível E isso talvez gere uma estranheza E se eu tivesse pensado É... É... Num bloco rígido aqui Que é o bloco do ombro Né? Que ele nem precisa ter Conexão Precisa com... Com... Com essa parte da... Da... Da armadura não Ou seja Isso pode ser escondido Ou seja Eu tenho um bloco de armadura aqui Que esconde Que eu tenho uma esfera de ombro Ou que eu tenho uma coisa arredondada de ombro Né? Então eu posso girar isso aqui Ou seja Eu posso colocar meu bone aqui E eu posso girar isso aqui Que tá tudo bem Né? E aí eu tenho por exemplo Essa parte aqui É uma parte que seria Tecido Ou seria tipo É... 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 Mas vamos supor que seja Ah não Mas eu quero que seja armadura Então você tem que pensar assim Como que isso gira Né? Ou seja Isso vai girar pra frente Né? Então Como que isso... Se isso vai girar pra frente Então Como que seria um design De armadura Aonde uma peça É... Ou sobrepõe a outra Ou tem um vão Pra que isso dobre Né? Tem um vão pra que isso É... Dobre em cima do outro Então é realmente pensar assim Na hora que tiver dobrado Ou seja Na hora que essa peça Tiver pra frente Ela encaixa com Com a outra E a gente tem tipo assim Um... Às vezes Uma outra peça adicional Aparece né? Mas não existe Necessidade de deformação Ou seja Eu teria um Um bone aqui Um bone aqui Na hora que isso girasse pra cá Ele encaixaria aqui né? Ou seja Essa peça encaixaria aqui E aqui eu veria tipo assim O cotovelo aparecendo Por exemplo Né? Ou a peça de cotovelo Sendo revelada Né? Então Pensar em encaixe É muito bom Pensar em tipo Encaixe Porque vai facilitar a vida Né? É... Tipo assim O... Se você faz Por exemplo Essa peça aqui Né? É... É... Interiça Né? Ou seja Daqui Até o... O cotovelo Porque O que que acontece? Eu não sei se dobra Aqui Eu não sei se dobra Aqui Eu não sei se dobra Aqui Então Isso tem a ver Com a lógica De comunicação Ou seja Tipo Facilita a sua vida Se você faz um design Que tem uma certa lógica E em cima dessa lógica Que você vai fazer As variações Ou por exemplo Se eu fiz Essa peça Interiça aqui Né? E aí Ah mas eu quero um detalhe De... Eu quero que ela seja Uma peça De metal cinza E eu quero que ela tenha Esse detalhe de cobre Beleza Esse detalhe de cobre Ele pode entrar aqui De qualquer jeito Porque eu já defini Que isso é um bloco rígido Né? Eu já defini Que isso aqui É o punho Né? A mesma coisa Se eu faço Por exemplo A peça de ombro Né? Interiça Interiça E eu falo Ah mas eu quero Que tenha dois materiais Maravilha Eu vou criar Esse segmento aqui Mas essa peça Continua sendo Rígida pra cá Ou seja E aqui eu tenho Onde seria A área flexível Do meu modelo Né? Ou seja Essa parte Que seria a área Molenga Né? Isso facilita o design Porque assim Eu faço uma peça Duas peças E eu faço A parte do meio Seguindo O O rígido De certa forma Então Eu Eu fico pensando nisso Assim Porque eu penso Sempre em lógica De comunicação Eu sempre Também em lógica De produção Né? E aí tipo assim Como que eu traduzo Essa peça aqui Se ela é um bloco único Né? Se essa peça É um bloco único E essa peça É um bloco único Aí depois eu penso Nesses segmentos Com o relevo necessário Ou seja Mantendo esse raciocínio seu Né? Ou seja Mantendo esse raciocínio seu Mas já pensando Tipo Como que isso vai girar Com o rig Né? Já pensando Como que isso vai girar Com o rig É Essa ombreira Por exemplo Eu já faria ela Tipo Como uma peça Por cima Né? Ela inteira Né? Isso aqui pode ser Até uma peça inteiríssima Mas pensando assim Ah tipo Se eu tiver que mexer Essa peça Para poder levantar o braço Ela está desconectada Do braço Então eu consigo subir E descer ela E vai ficar E fica tão mais fácil Para animar Porque parece armadura Porque as peças Estão encaixadas E porque elas Têm liberdade De locomoção Você pode Por exemplo Subir E balançar Uma ombreira Se quiser Que não fique estranho Você não fique esticando Ou deformando ela Né? Você vai tipo Só pegar Essa ombreira aqui Né? E mexer ela Para cima Para baixo Você pode criar Um bone exclusivo Para ela Né? E você pode Pirar mais No design dela Porque ela Passa a ser Uma informação Separada Que tem liberdade De movimento E que você pode Usar Para poder fazer Igual eu falei Dá para fazer Uma peça Super divertida Que é tipo Sei lá O sapinho Rezando Né? E ela não vai Interferir tanto No movimento Do braço Porque você pode Subir ela E descer Toda vez Que você precisar Tá? Então É... Eu pensaria Muito nisso Assim, né? Igual por exemplo Se meu joelho É aqui E minha perna Dobra aqui Então minha bota Terminaria por aqui Para poder ter Essa flexibilidade Né? Porque senão Eu vou ter que Dobrar esse metal Né? Então eu faria Tipo Pensando nessa Nessa lógica Aqui, né? E aí tipo assim Ah A calça Teria que vir Até aqui? Sim Né? Mas Aí tudo bem Tipo assim Porque vai dobrar aqui Ou seja A calça é tecida E ela vai dobrar Por aqui E aí eu falo Para a turma Como um todo Gente Sempre pensa Cara Sempre pensa Como que o cara Veste Tá? A roupa E como que ele Usa ela Na hora que ele Criando design Então por exemplo Esse detalhe aqui Se ele fosse O calcanhar Aqui Abrindo aqui Então teria aqui O meu pé Encaixando para cá Né? Isso aqui seria O ponto de rotação Do Do bone Né? E aí por exemplo Mesma coisa Que eu posso pensar Que essa parte É flexível Né? Meu bone Tá aqui E tá aqui Então Se eu tenho um bone Que vai girar aqui Ó Porque a função Do bone No pé Né? A função do bone Do pé É girar Né? Ou seja Você vai girar Esse tornozelo Então se isso gira Eu tenho que pensar Que esse bone Que vai subir E descer Né? Então é legal Fazer um design De 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 caneleira Que leve em conta O giro do bone Né? E aí a mesma coisa Eu penso assim Ah tem um bone Que vai girar aqui Né? Então eu já tô pensando Que eu tô fazendo Um design Que vai Permitir Que esse bone Faça a rotação Aqui Pode ser só Uma mutreta Que pode ajudar vocês Na hora de fazer um Um design Ou outro Então eu consideraria Essas Essas informações Da armadura Assim Pra poder Fazer os ajustes Mas tipo Como comunicação Já melhorou muito Assim Tipo Então a gente já tá Na verdade Numa etapa De Refinamento De design Né? Então se a gente for pensar Da semana passada Pra cá A gente vê um progresso Bem óbvio Beleza Obrigado Uma dúvida Que eu sempre fico É nessa questão De armadura Tipo Eu pensei nessa coisa De ah Como é que ele usa Mas sei lá Na minha cabeça Aquilo que eu te falei Fez sentido Cara Tá ligado Foi bem nessa Obrigada Aquilo que Qual coisa Não Eu não sei De onde que eu tirei Isso Cara Mas na minha cabeça Tem que Aquela Tipo assim Uma bolinha De metal Dá pra articular Não sei de onde Que eu vi isso Entre o braço E o antebraço Por exemplo Aí tem uma bolinha De metal Que ela é articulada Em 3D A gente pode Deixar tudo flexível A gente pode fazer Metal flexível A gente pode fazer Concreto flexível Isso é uma coisa Que interessa Você pode Você pode colocar Uma textura de concreto Numa bolinha E ela ligar Uma borracha Não é esse o problema O problema É o que você está Comunicando Pra quem está Consumindo Entendeu? É um problema De design Não é um problema De tecnologia Sim Mas é isso Que eu estou falando Pra mim Aquilo ali existia Tá ligado? Tipo Fazia sentido Na minha cabeça Porque existiu Na vida real É isso Que eu estou Querendo dizer Se a gente Pega Por exemplo Uma armadura E põe Uma coisa De metal Em 3D Você vai lá Vai dobrar Vai funcionar Mas Em termos De comunicação Ali Você está Comunicando Em design 4, 5, 6 Segmentos Muito evidentes Nenhum deles É obviamente Uma articulação Todos eles Podem ser Tecnicamente Uma articulação Então você está Em vez de você estar Direcionando o olhar De quem vê o modelo Você está Embaralhando o olhar De quem vê o modelo Você está falando assim Ah É a gente que dobra Sabe? Então assim De novo Não tem a ver Tanto com Ser possível Agora Bolinha de metal Na articulação Ela não deve ser Uma bolinha Ela deve ser Um disco Porque Tipo assim A menos que ele Seja um boneco Ou seja Você está pensando Em uma esfera De articulação Você está pensando Em bonequinho De plástico Ou seja Ele passa a ser Uma coisa meio robô Porque De novo Não tem carne Que vai Você tem uma bolinha Você tem uma esfera Entre O antebraço Então não é Não é uma pessoa É um boneco E aí É outra comunicação Ou seja Está comunicando Que aquele cara Tem um braço mecânico Então você tem que Forçar esse design Você tem que pegar Essa articulação E você tem que fazer Realmente ela parecer Essa bolinha mesmo Ou seja Não pode parecer Que tem uma carne ali Porque senão Você está tentando Comunicar que tem Uma carne E uma bolinha De articulação Ao mesmo tempo Então é legal Você pegar o design Da articulação Que você está falando De bolinha E fazer As segmentos Ou seja Fazer ela parecer Realmente Uma dessas peças De boneco De novo Vai para aquela coisa Que eu falo De comunicar De forma mais eficaz O que está sendo Construído Para o Para o player Tá Esse cara Tem uns cones De trânsito E ele é Azul Então ele é O policial De trânsito Por isso que ele Chama PM Ó Quem sabe É não Porque ele chama PM Ele tem azul E ele tem uns cones De trânsito aqui Ah tu assim Ah deve ser policial Ele é policial Não não Esses cones De trânsito Era mais para Para ser Um estalactite Sabe E o PM Era para ser o que PM é só Um nome mesmo Ator Só para identificar ele Por enquanto Não tem significado P Não tem significado M Tem Tem mas E o que significa Não posso falar É Não 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 É só segredo De estado Por enquanto É segredo Não 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 Peraí Peraí Não pode ter segredo É Eu estou trabalhando Com vocês no jogo Eu não posso Ficar alheio Às informações Não É só o nome Do personagem É tipo O personagem E aí A inicial Do nome dele É basicamente isso Não é nada demais Beleza Mas lembra o seguinte Se você não quer dar spoiler A gente faz uma comunicação por fora A gente Você manda mensagem E fala Não Daniel O nome é isso Mas eu faço parte aqui Não posso ir cá Sem saber as coisas Mas senão Eu oriento o semestre inteiro Como polícia militar Porque eu não sei do que se trata E na verdade Não são as contas É o cara de gelo E aí eu estou assim Então eu preciso Ter alguma informação Aqui Deixa eu entender Isso aqui é para ser Uma mochila de gelo Sim E aí ele tem Isso aqui era para ser Estalactites E isso A gente está usando Um agasalho Porque ele mesmo Não é Ele realmente Ele sente frio Ele como pessoa O equipamento Exato Então eu vou dar Algumas sugestões De design Aqui Eu vou imaginar Que tudo Que está Do design dele Está visível Não tem nada escondido Ou seja Eu estou supondo Que aqui Eu estou vendo Todos os elementos De design Que você tem até agora Então assim Eu vou falar Para você Reforçar bem O design de agasalho Se for um moletom Se for alguma coisa Se forçar bem Tipo assim Se é um moletom Com zíper Fazer isso Eu vou sugerir Que você faça Você vai mudar Um pouco a posição Dessas estalactites Eu vou sugerir Que você faça Um fechamento Aqui De agasalho Mesmo Sabe aquela manga Que fecha Para o ar não entrar Porque se você usa Uma manga larga O ar frio Entra aqui Então geralmente Agasalho Ele tem um elástico Que impede Que o ar frio Entre para dentro Da sua roupa Fechando no pulso Aqui você fez Uma coisa parecida Mas está parecendo Mais uma dobra De calça jeans Então pensa A mesma lógica Ou seja Você está fechando Para o ar frio Não entrar E aí tipo assim Na hora que você fizer O design Faz Marcação de agasalho Mesmo Faz aquelas Pois é Isso aí eu tenho dúvida Como é que eu faço Você fala tipo Em scopi mesmo Ou daquele jeito Que você mostrou No Física de cloth Essas coisas assim Eu faria Modelando Porque a calça É bem justa Não sei se compensa Usar a simulação Eu faria modelando Modelaria a calça Depois eu faria Tipo Abriria Aonde eu quero costura Com o V E faria tipo O formato Eu sou um cara Que gosta de modelar Mas dá para fazer Com o cloth Dá para fazer com o cloth E dá para fazer Escupindo Tem que ver O que você acha Mais confortável Porque a gente Tem que lembrar disso Vocês estão aprendendo Um workflow Que é seu Todo workflow Que eu passo Ele funciona Em alguma empresa Sabe Então tem empresa Que vai querer Simular o cloth Tem empresa Que vai querer Que você esculpe tudo Tem empresa Que vai querer Que você modele tudo Tem empresa Que não está nem Para o jeito que você faz Então tem que ver Qual o método Que você sente Mais confortável E mais agilidade De produção Então Vocês tem que lembrar Que tem um pouco De experimentalismo Então a primeira roupa Que você faz Talvez você tem que passar Para três métodos Mas vai definir Qual método Você vai fazer Todas as outras E vai ser o método Que você acha confortável Como eu venho De um período Eu sou um cara Que aprendeu a modelar Antes de existir Escultura Como uma coisa prática Eu tenho muita solução De modelagem Já pronta Na minha cabeça Que não precisa Nem de simulação Nem de escultura Então para mim Modelar é o jeito Mais rápido de pensar Então geralmente Eu faço a modelagem Certinha Eu rasgo o modelo E a partir De onde eu rasguei Ou seja Eu vou fazendo As costuras Ou seja Eu venho fazendo Isso aqui mesmo Tipo eu rasgo E vou fazendo O relé Eu vou partir Disso aqui Deixa eu colocar Como você fez isso aí Do Rasgar É um comando De modelagem Que chama RIP Tá E ele fica Em Vértice Deixa eu ver Eu nunca lembro Se ele fica em Vértice Estava ali RIP Vértice Eu acho que eu vi Vértice RIP Vértice Não é isso? Eu vou ver RIP Vértice Pra cá E entrar Com Algum desses Loops Aqui Ou seja Se eu vir aqui E entrar Com os loops Eu consigo fazer Tipo relevo E esses detalhes Então eu já modelo Inclusive pensando Aonde que eu quero Essas cortes Às vezes Então às vezes Já modelo E pensa assim Ah não Se eu quero Que pareça mais Um 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 agasalho Então Essas coisas Tipo padidas Mesmo Talvez eu faço O corte Nesses dois Aqui Então talvez eu faça Isso aqui Virar uma faixa E aí eu venha Tipo Puxando isso Pra dentro Sabe E eu uso muito Solidify Então eu sou Eu sou fã De Solidify Eu não gosto De ficar fazendo Deixa eu te perguntar Também Aproveitar que você Falou do Solidify Porque eu tenho Um problema Muito sério Com ele Que eu não consigo Estudar uma face Porque se eu estudo Uma face Solidify buga tudo Como é que resolve isso? O Solidify Você tem que pensar Que seu design Ele é de plano Então Não é design de sólido Então Você tem que pensar Que tudo no seu modelo É uma pele Pra ele funcionar Então por exemplo Se eu der um extrude aqui Ele vai estar fazendo Uma estrutura De Solidify Por dentro disso Pois é Mas por exemplo Como você daria Vamos dizer assim Esse extrude Se você precisasse Entendeu? Pois é O lance é que Eu teria que fazer Primeiro o design Todo de pele Sem ele Pra ver Tipo Onde ele E se ele tem Um volume Específico Talvez eu tenha que dar Apply No Solidify Pra depois Vim fazendo o extrude Nessa parte externa Supondo que ele tem Uma diferença Isso geralmente acontece Quando você tem Uma estrutura interna Que difere Da estrutura externa Então isso aqui Seria um extrude Esse extrude Eu não posso Dar ele Enquanto eu estou Usando o Solidify Ou seja Eu vou ter que aplicar O Solidify Pra ele fazer Esse preenchimento E depois Fazer esse extrude Então eu vou ter que fazer Primeiro esse design Pra depois Vim fazendo As variações De relevo Que esse design Recebe Agora se ele é Isso aqui É o que já está fazendo Ou seja Na hora que dá Estude Ele já vai estar Fazendo Esses cavados Ele já vai estar Tentando acompanhar A estrutura Que é o que ele faz Ou seja Ele pega Uma sequência de face E ele vai acompanhando ela E aí por exemplo Aqui No caso desse cara Aqui Ele está fazendo Nessa pele Vou te dar um Solidify Aqui No No meu modelo E aí talvez Eu tenho que mexer Tipo assim Se o relevo É Uniforme Se as normais Tem Som normais De alta qualidade Eu geralmente Uso O O Alto Smoothie Quando eu faço O Solidify Pra poder ter Tipo Um controle Desses anos Ângulos É Posso pôr O 80 Pra poder Ficar assim Ah não Aonde que eu quero Liso E aonde que eu quero Suave Né Então Não é o fim do mundo Né Mas eu tenho que estar Consciente Que Ele está fazendo Por dentro Disso aqui Uma pele inteira Né Ou seja Se eu pegar E mover Isso aqui Ó Por dentro Ele vai estar Fazendo Né Não sei se você consegue ver Daí Por dentro Ele está fazendo Sim Eu já trabalhei Com o Solidify Nesse Eu já fiz Uma vez Apliquei E tem o Mobile Pra consertar É Porque Você tem que Criar um certo Hábito Com ele Igual eu falei Se eu quero Fazer Esse cavado Maravilha Mas se eu quero Fazer Um Sei lá Como se fosse Um preenchimento Né Uma joelheira Preenchida Por exemplo Eu faria Por último Eu faria Tipo Pra poder dar Estrutura Só na face Externa É Deixa eu dar Um Descontrol Ver Ver se eu consigo Voltar Um pouco Nesse negócio Não Não sei não Vai ser assim Né Então se eu quero Fazer Esse preenchido Em vez de só Uma pele Eu vou fazer Por último Tá Deixa eu voltar Aqui pro nosso Shading É E aí eu vou Falar pra você Fazer Esse espaço aqui No caso Da mochila Eu acho Mais interessante É Se isso aqui For uma estrutura De gelo Mesmo Fazer ela Angulosa mesmo Não me preocupem Fazer ela curva não Né E se ela for Tipo Tecido Flexível Fazer ela realmente Como um tecido Que se prende Ao bloco de gelo Tá E Pensa tipo assim Às vezes num design Um pouco mais Quebradão Né Tipo Parece coisa de gelo Estalactite Mesma coisa Pensa na Em vez de ela sair Direto da roupa Pensa que ela tem Uma estrutura Que prende ela No corpo Sabe Pensa que esse negócio Tem uma estrutura Que prende ele no corpo Pra parecer que ele Tá agasalhado E que as coisas Se conectam por fora Do Agasalho Né Porque aí vai parecer Que ele tá vestido Pra se agasalhar Né Aliás Aqui depois a gente Pode fazer isso Mais com cara De pelinho mesmo Vai parecer que ele Tá agasalhadão mesmo E aí Tipo assim A O equipamento Né De gelo dele É tipo Realmente um negócio Que ele Colocou por cima Desse agasalho Né E aí O material Cara Tem uns materiais Que são É Própios Pra 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 Eu Não sei Se eu Faria Isso Conectado Assim Ou Se eu Faria Tipo Como se Ele Colocasse Vários Anexos Disso Aqui Já Vou Deixar Pra Definir Assim Eu Não Vou Entrar Mais No Médio Disso Não Tá E Eu Falei Com a Máscara De Esquiar Mesmo Assim Com as Toquinhas Né É Olharia Tipo Os Os Talvez Realmente Fazer A Máscara Aqui Né Fazer Realmente A Máscara Parece Que Tá Protegendo Também A Boca Do Frio Né Fazer Sinal Esse Cara Tá Muito Agasalhado E Eu Gosto Desse Tipo De 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 Conceito Onde O Cara Lá Dentro Pode Ser Bem Fuleiro Tipo Tá Tão Agasalhado E Se Meteu Num Negócio De Uma Furada Né Se Quer Usar Um Equipamento De Gelo É E Você Pode Fazer Bem Justinho Tá Você Pode Fazer Essa Alça Bem Justa Mesmo Tá Bem Coladinha Porque Fica Mais Fácil Se A gente Viver Que Animar Essa Alça Balançando É Chato Se Fizer Mais Justinho Mesmo Né Se Fazer Alguma Coisa Solta Faz Tipo Amarra Ou Onde Ajusta Pode Fazer Mais Justinho Mesmo Se A Tiverem Que Fazer Por Exemplo A Topologia Do Personagem Interiça Sabe Incorporando A Alça É Possível Né E Se Ela Tinha Que Acompanhar Né O Modelo Também Fica Mais Fácil De Cortar E Modelando Tá Acho Tá Bom Por Aqui Beleza Valeu Vamos Pro Próximo PP Gente Do Céu Tem Que Ficar Atento Com Com O Design Mesmo Tá Esse Cara Tá Mais Detalhado Que O Resto Assim A Musculatura Essas Coisas É Mas É Por Cáus Que Ele Tá Sem Tamisa No Caso Quando A gente Pensa O Nível De Detalhe Das Dobras Né O Nível De Detalhe Do Cinto Das Pulseiras Imagina Os Outros Tem Que Ir Pra Um Caminho Parecido Ah Mas O Da Calce Por Exemplo Estou Pretendendo Tirar Sendo Bem Sincero Era Só Para Fazer Um Shade Neles Você Fala Tirar As Dobras É Tirar As Dobras Porque Sei lá Eu Tenho Muita Dificuldade Na Fazer Dobras De Roupa Gente Estão Estudando A Questão Que Não vai Dar Tempo De Fazer Um Trabalho Bom Em Todos Entendeu O Que Eu Acho Que Você Tem Que Fazer Com As Dobras Porque Elas Estão Tipo Um Linguiça Mesmo É Você Tem Que Pensar Que É Você Vai Suavizar Um Poco Mais O Começo E O Final Delas Sabe Então Ela Começa Mais Espalhada Ela Fica Forte E Ela Espalha De Novo Sabe Então Deixa Eu Suavizar Um Pouquinho Essas Eu Nem Tenho Tanta Preocupação Se A Gente Tira Elas Não Só Acho Que A Reduzir Um Pouquinho O Relevo Acho Que Elas Estão Bem Tipo Assim Onde Elas Começam Pensar Que Ela Vai Ganhando O Relevo Ela Vai Deixa Eu Vou Só Visager Alzão Aqui Só Porque Eu Quero Testar Um Um Pouquinho Esse Design Se Eu Tá Uma Coisa Que Vai Acontecer É Uma Coisa Que Vai Aconte É Bermuda Inglês É Bermuda Também Um Short Não Mas Aqui Acho Que Dá Pra Eu Acho Que Aqui A gente Consegue Eu Tô Shopping Ah Eu Vou Comprar Uma Bermuda É Esse Daniel Você Comprar Uma Bermuda Short Moletom Deixa eu Ver Moletom Eu Quero Um Tecido Mais Molenga Aqui Tá vendo A direção Das Dobras Elas Começam Na Virilha É Uma Coisa Que Você Vai Ver Em Dobras De Tecido Que As Dobras Elas As Mais Evidentes Elas Começam Na Virilha É Cadê O Vamos Pegar Aqui Um Então Assim Você Fez A dobra Começando Daqui E Vindo Para Baixo Então Você Começou A Dobra Vindo Daqui Para Cá E Isso Vai Realmente Dificultar Se Você Pensa Que As Dobras Elas São Pouco Mais Retas E Elas Acontecem Nessa Direção Onde A Gente Tem O Pinch Maior Talvez Ajude Demais Você Fazer As Menos Dobras Ou Se Fazer Menos Dobras Que São Mais Convincentes Também Fazer Elas Um Pouco Mais Ok Deixa Eu Pegar Isso Aqui Estou No Scoot Mode Então Vou Fazer Aqui 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 Tá E Vamos Fazer Pra Cá E Pra Cá Assim Acho Que Dá Pra Fazer Um Zig Zag É Interessante Pensar Em Formas Triangulares E Zigue Zague Pra Fazer Dobra Tá Então Você Pensa Nesses Nessas Formas Assim Esses V Ou seja Você Fazendo Quando Você Tá Fazendo Isso Aqui Elas Podem Encontrar Por Aqui Então Por Isso Que A gente Tem Essas Formas Que Vão Parecer Um V Então Se Eu Fizer Meio Que Funciona Ou Se Eu Fizer Tipo Fazer Um Zig Zag Na Coisa E Aí O Que Acontece Podia Ter Feito Até Maior Zinho Aqui Por Causa Desse Rasgado Eu Tenho Que Esse Rasgado Ele Meio Que Me Direciona Para Dobra Tá Legal Pensar Que Esse Rasgado Direciona E Aonde Termina O Seu Traço Você Vai Suavizar Aonde O Seu Traço Onde Sua Dobra Termina Deixa Apagar Aqui Só Para Você Ver Tipo Então Aonde Termina Aqui É Onde Eu Estou Suavizando Eu Quero Que Seja Gradativo Eu Quero Que Pareça Que O Tecido Está Espalhando Tá Então Ele Tipo Assim Parece Um Pouquinho Mais Tecido Está Vendo Não Está Absurdo De Bom Não Mas Então Aqui Deixa Eu E Aqui Esses Da Lateral Você Pode Fazer Eles Bem Horizontais Mesmo Tá Mas Só Lembrar Sempre Nas Extremidades Está Fazendo Sumir Essa Dobra Se Quiser Que Seja Um Tecido Mais Rígido Mesmo Você Só Vai Refinar A Ponta Da Dobra Se Você Quer Que Um Tecido Que Pareça Mais Fino Ou Mais Rígido Então Você Vai Lá E Dá Uma Refilada No Topo Pode Ser Com Pinte Pode Ser Com Com Às vezes Pouca Dobra Já Faz O Serviço Sabe Às vezes Não Precisa De Muita Dobra Muita Mais Mesmo E Nesse Aqui A gente Pode Fazer Mais Lateral Horizontal Pode Fazer Como Falei Tipo Assim Dá Para Fazer Zig Zag Sabe Mas Aqui As Laterais Você Pode Fazer Mais Horizontal Vamos Pegar O Smurf Mesma Coisa Suavizar As Extremidades Dessa 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 Dobra E Se Eu Quiser Refinar Aqui Eu Vou Refinar O Topo E Aos Pouquinhos Eu Ficando Ver As Cores Deixa eu Colocar No modo Objeto Porque Senão Vai Ficar Peladão O Youtube Vai Tirar Do Arro Para A Aula Saturação Dessa Aqui Está Bem Alto Não Não Usa Saturação De 1 Para No 0.9 5 Mas Não Usa No 1 0.8 Tem Cores Não Não É nem Por causa Que dói O Olho Não É Porque É Seguinte Deixa eu Explicar Uma Coisa Técnica Para Vocês A Nossa Tela É Feita De R G E B Não É Isso Ou Seja A Gente Tem Canais De Red Green E Blue A Gente Não Pode Usar Nenhum Deles A 100% Tá Você Não Pode Colocar Verde A 100% Você Não Pode Colocar Red A 100% Você Não Pode Colocar Blue A 100% Porque Senão Tem Para Onde Subir Ou Seja Eu Não Consigo Deixar Mais Vermelho Que 100% De Vermelho Então Se bater Uma Luz Tentando Clarear Um Vermelho Ele Não Vai Ter Para Onde Subir Esse Vermelho Porque Ele Já Está No Talo Então A Gente Não Usa Nem 100% De Branco Tá Então A Gente Não Usa 100% De Branco Nem 100% De Preto Para Não Ter Porque Se é 100% De Preto Não Tem Para Onde Escurecer Se é 100% De Branco Não Tem Para Onde Clarear E Nem 100% Dos Canais De Cor Então Vamos Chegar Aqui Não Quero 100% Saturação No Vermelho Para Ter Tipo Assim Algum Espaço Para Ele Ficar Mais Vermelho Eu Acho Que Se Eu For 98 Já Dá E É A Mesma Coisa No Valor A Gente Não Vai Nem Para O Valor Máximo Nem 100% De Branco É Agora O Tom Tudo Bem Porque O Tom É Tipo Aonde Que Eu Estou Aqui Então O Tom É A Volta Que Eu Estou Dando Então O Tom Está Tudo Certo Você Pode Ser Em Qualquer Lugar Nesse Círculo Aqui Mas Para Saturação De Valor Ou seja Eu Não Vou Usar Um Vermelho Que É 100% Eu Não Vou Fazer Isso Aqui Não Rola Não Tá E Se A Pensar Em Saturação E Valor Mesma Coisa Usar 100% Porque Senão Na hora De Iluminar A cena Você Não Tem Para Onde Ir Tá Então Ou seja Esse Vermelho Ele Pode Ser Esse Vermelho Estourado Ele Pode Ser O Resultado Do Render Mas Ele Não Pode Ser Uma Coisa Intermediária Então Eu Acho Que É Isso Que Está Pegando Aqui Aqui Ó Esse Está Pegando Aqui Tá E Eu Vou pedir Para você Conferir Também As Cores Aqui Exatamente Para Ver Se Aqui Mesma Coisa Está 100% De Preto Então Vamos Colocar 0.01 Por Exemplo Né Ou seja Não É 100% De Preto Então Se Tiver Sombra Tipo Assim Se É Uma Coisa Batendo Aqui Dando Sombra Você Vai Conseguir Ter Essa Sombra Aqui Né É Deixa Eu Pô 05 Acho Que 05 Já Dá 05 Já Já Me Dá Tipo Para Onde Escurecer Eu Eu Prefiro 0.10 Porque Eu Sou Desse Desse Povo Né Eu Tenho Um Pouquinho Mais De Abrangência E A Saturação Pode Ser De Zero Porque A Saturação É O Valor Que Não Pode Ser De Zero É Uma Coisa Técnica Tá Porque De resto Está Ok Assim O Tom De Pé Está 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 Parecendo Sei Lá Tipo Irlandês Né Também Contraste Aqui Tive Sem Relação De Contraste Tá Boa Então Aqui Na É Só O Cabelo Que Está Pegando E O Preto Aqui Estava 100% De Preto Não Colocar 100% De Preto Aqui Né Para Você Evitar Vamos Mais Esse Último Tá No Problema De Que Tem Muita Informação Você Já Falou Mas Assim Eu Gostaria De Deixar O Manto Daquele Jeito E Também A Calça Mas Eu Acho Que Não Vai rolar Se O Que Você Está Chamando De Cinco De Render É A Gente Tem Esse Manto E Cinco De Render Seria O Que Seria Isso Aqui Não Eu Falei Errado Não Não É A Última Opção Assim De Dar Render Mesmo Sabe Ali Na Aquela Última Bolinha Aqui Não Não Só Embaixo De Options Você Mostra O Render Final Do Modelo Eu Falei Cinco Errado É Só Que É Embaixo A Bolinha Final Aí Do Lado Eu Não Sei O que Você Está Chamando De Bolinha Fala O Nome Da Coisa Eu Não Lembro O Nome Pera Não Sei A Quarta Bolinha Isso Modo De Tempo Real Exatamente É O Render Em Tempo Real Isso Aqui É O Light Lighting Isso São Métodos De Lighting Esse Aqui São Sistemas De Iluminação Pronto Onde Você Está Trocando As Luzes Do Que Ele Chama De Estúdio Seria As Luzes Do Ambiente 3D Do Viewport Então Você Falou Que Nessa Daqui Não Não Eu Não O Viewport Shading Agora Consegui Ver O Nome É Isso Que Eu Quero Que Você Falou Que A Quinta Opção Do Estúdio Não Não Pode Deixar Normal Mesmo Era Só Para Você Não Viu Port Shading Que Eu queria Só Que Eu Falei Errado Tá O 5 O Muito Errado É Mas O Deixa eu ligar as cavidades Aqui Só para ver Você está chamando de muito detalhe Você tem material aqui Né Porque eu estou vendo que tem É Exatamente É Mas só que você tem que ir no próximo dele Entendeu No último Esse aqui Esse aqui tem nome Esse aqui é o modo render Não estava tentando falar isso Danilo Não chama de bolinha Você fala assim Põe o report Shading no modo render Entendi Da próxima Eu vou falar isso Tá Aí eu vou ver O que está rolando Aqui De 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 Render Ele está bem Ele está Bem riponga Né Esse cara Essa é a ideia mesmo Também riponga É Aqui Tipo assim Tem Tem essas coisas Assim Que é Na calça Tipo assim Tem um conflito De 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 Interesses Aqui Deixa eu ver O que está rolando Aqui Você tem Deixa eu ver O que você tem aqui Você tem Só um material mesmo Esse material Ele está fazendo Uma emissão verde Mas ele é Uma coisa vermelha É isso mesmo É por aí É porque tipo assim O que eu queria Era que Essas roxinhas aí Elas fossem Verdes E o Vamos dizer assim O contorno delas Que é o fundo delas Fosse vermelho Só que não estava ficando legal Sabe E aí Deu isso Não achei que ficou ruim Sinceramente Mas não era o resultado Que eu queria Isso eu admito É porque Na verdade O que acontece aqui Que a gente pode falar Sobre Sobre Essa solução visual Sua É A forma Que está por baixo Que é essa forma Vermelhada Ela não tem Uma relação Muito direta Com o resultado Dessas manchas Então Parece que eu tenho Uma casca De plástico verde Uma pet amassada Ao redor da calça Uma garrafa pet De Guaraná Antártica Amassada aqui Em cima Dessa calça Que Ela não está parecendo Uma rocha Não está parecendo Uma borracha mesmo Um plástico Então É o que eu chamo De conflito de interesse Qual a informação Que eu quero Que o player leia Ou por que eu quero Que ele leia isso Qual que é a relação De Entre Eu vou abrir de novo Porque Eu consegui travar Aqui Eu não estou Afim de esperar Ele Recuperar A sanidade Não Vamos voltar de novo Vamos pegar Meu blender Fica gigante Toda vez Eu queria resolver isso Mas eu não sei como Essa é uma parte Que eu tenho que descobrir Como que eu faço Para o meu blender Não querer ficar gigante Toda vez Que eu Arredo ele Aqui na janela É Pte Vamos pôr aqui O render dele Deixa eu Vim aqui Só para Ver Aqui não vai aparecer O cheiro da calça No máximo Só o manto O cheiro da calça Não vai aparecer Só a calça Pois é Porque a primeira coisa Que a gente tem que resolver É o que é isso Qual o material Que é esse Entendeu E eu estou perguntando O que é o material Que é esse Ah tá Você está perguntando Era para ser rocha Pois é Acho que a primeira coisa É a gente resolver Essa rocha Ela é minério Ela é Era mais minério Era para ser mais minério Então assim O Porque Ser mais minério Talvez a gente tenha que sair Um pouco desse Desse tom avermelhado Tão saturado Que você colocou Assim Porque Porque A gente vai Para a gente Cai para os tons Mais acinzentados Azoados Tipo assim De novo Isso era para ser Uma jazida De pedra preciosa Por exemplo O que era para ser o verde O que era para ser Era para ser Uma esmeralda Alguma coisa desse tipo Sabe Esse é um lugar Para usar fresnel Galera Mas Esse aqui é o que Você quer que a calça Tenha esmeraldas Que estão saindo dela Isso Exatamente Eu só tentei fazer isso aí Eu não sabia Outro modo de fazer melhor É por isso que eu fiz esse jeito Então vamos lá Então eu preciso Isolar Os relevos Posso apagar todo mundo Aqui né Claro Fica à vontade O que você está usando aqui Então a primeira coisa É isolar os relevos Eu vou falar assim Então eu vou adicionar aqui O coloramp Do zero Que é o point Que a gente estava usando Foi isso que a gente usou Para separar Foi exatamente isso Com o base plane Ah boa Boa Não estava lembrando disso não Eu vou colocar na emission Só porque Eu quero ver Melhor o que eu estou fazendo aqui Opa Não liguei né Eu puxei Mas não ligou Tá Porque a primeira coisa Que a gente tem que ver É se a gente consegue Realmente isolar O topo Dos cantos Aqui ó Porque se a gente não isolar Talvez a gente tenha Que realmente fazer Uma máscara Ou alguma coisa assim Deixa eu puxar Para cá Meu base plane Deixa eu ver O cardinal Deixa eu tentar Eu precisava Que fosse mais Mais polido né No caso Ainda mais polido Que isso Para ficar melhor Vou voltar Para o base plane Porque está pegando Aqui no meio Está vendo E eu não quero Que pegue Porque isso aqui Que é meu fator Entendeu Eu vou voltar Para o Qual que tinha ficado Bom Era o Easy Isso Eu vou acrescentar Mais um ponto Mais um ponto Aqui E eu vou usar Aqui do lado Só porque Acho que vai ser Mais fácil De controlar Se eu vier Tipo Pelas Propriedades Aqui Que fica dando zoom Aqui Então aqui Eu posso puxar Esse aqui E Pensar se eu puxo Esse aqui Vamos lá Eu vou Puxar Você Pelo escuro Eu estou criando Uma curva Na marra Aqui Tipo assim Eu estou acrescentando Pontos Para segurar Por exemplo Onde eu quero Branco Então eu Entro com Dois inputs De branco Para tentar Segurar O extremo Da curva Então Deixa eu voltar Para o linear Despline Cardinal Aqui eu vou Puxar gigantesco Assim Só para eu Poder ter Um Controle Aqui Talvez 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 A gente Precise De uma Informação Mais Precisa Tá Mas tem que Lembrar Que isso aqui É o fator Certo Isso aqui É o fator Ou seja Isso aqui Vai falar Para mim Por exemplo Aonde Especular É forte Aonde Especular É fraco Tá Ou seja Isso vai falar Para mim Ó Você vai Pôr especular Forte No lugar Você vai Pôr especular Fraco No lugar Ele vai Falar Por exemplo Se eu tiver Duas cores Vamos supor Que eu tenho Um color Mix Aqui RGB Então vamos Supor Que aqui Eu tenho A cor Que é a cor Da rocha Um marrom Bem pouco saturado Assim E aqui A cor Da Da esmeralda Que vai ser Bem Saltada Né Então Esse mesmo fator Ele fala Aonde Que é Uma cor E aonde Que é Outra Né Ou seja Ele vai Falar Aqui é Uma coisa E aqui é Outra Ou seja Daqui Eu vou Tirar uma série De influências Eu vou Falar Aonde Que é Rugoso E aonde Que é Liso Então Provavelmente Vai ser Rugoso Vai ser Invertido Tá Então Eu vou Colocar Um inverte Aqui Então Quem é Rugoso E quem é É É É É Liso Né Eu não sei se tem Uma luz Com uma especular Massa Aqui Mas Depois a gente Pensa Nesse espaço Aqui Mas Aonde vai Brilhar Aonde não vai Sabe É Então Você começa A entrar Com esses Com esse Controle Aqui Para definir Como que O shader Separa Os conteúdos Tá Eu estou Olhando bem A grosso modo É Tem Tem uma coisa Que você vai Fazer É No caso A gente citou O Fresnel Mais cedo E Fresnel Para Pedra Preciosa Para essas Coisas É É bem Importante Assim Então Talvez Você queira Na hora Que chegar Na unit Talvez Você queira Entrar Com o input De Fresnel Que Você fala Assim Vai ter Fresnel Numa região E não vai Ter na outra Então Deixa eu ver O que eu posso Fazer Aqui Eu quero Color Convertor Color Ramp Vamos pôr Aqui Que é Verde Até Branco Então Vamos pôr Verde Até Branco Vamos falar Que o fator De Fresnel Define A cor Verde Porque ele vai Começar a dar Uns brilhos Na extremidade Tá E aí Eu vou Deixar mais duro Se pá Porque Assim A gente vai Querer Que a coisa Tenha Um Brilho Adicional Deixa eu ver O que mais Que eu tenho Aqui Que pode ser útil Talvez Talvez Falar Tipo Clear Coat Talvez Colocar Um Clear Coat E Falar Também Que esse Clear Coat Depende Do Ele Acontece Só na Pedra Só Onde Jóia Mas enfim Eu estou Usando isso Para realmente Separar Visualmente Falar Aqui vai Acontecer Uma Coisa Aqui vai Acontecer Outra Coisa Então É como se eu Estivesse fazendo Dois Materiais Em vez de Separar Por Vértice Eu estou Separando Por Escala De cinza Dá Para fazer Também Um Outro Jeito De Fazer Isso Interessante É Você Criar Dois Materiais Mesmo Então Aqui Eu vou Pô Um Input De Glosse Verde E Sharp E Eu quero Zero Rugoso Uma Lâmpada Aqui O que eu Tenho De luz Aqui Nessa Cena Você Tem Um Sol Sim Tem Sessão Deixa eu Pegar ele Rapidinho Só ver Como Ele Está Configurado Aqui Tá Ele Está Com Cast Shadow E Tá Meu Brilho Está Muito Pontual Eu Não Gostei Muito Do Brilho Do Jeito Que Tá Não Mas Tudo Bem Vamos Colocar Um Reflection Talvez Deixa Shader Aqui Vamos Colocar Um Difuso Shader Difuso 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 Pode ser Vamos fazer o Difuso Ser Verde Vamos Fazer Esse Ser Mais Clarinho Misturar Os Dois Não É Exatamente O Eu Quero Não Mas Em Algum Momento Vai Ter Deixa Eu Pegar Outro Algoritmo Desses Aqui Vou Tirar O Gloss Vou Colocar Outra Coisa É Pegar O Glass E Zero Rosidade Vamos Pôr Verde Vamos Pôr Sharp Pode ser Pode ser Um Glass Pode ser Pode ser Um Glass Purão Não Fica Muito Fica Demais Vamos Equilibrar O Glass Com Esse Aqui Só Para ele Ter uma Coisa Meio Meio Reta Meio Novo É tipo Assim Eu estou Tentando Cavar Um Material Aqui Na Marra Tá Só Para Mostrar Que Eu Posso Fazer Um Material Diferente Dos Outros Eu Quero O Fresnel Afetando A Cor Talvez Talvez Afetando A IOR Tá bom Finge Que Tá Certo Tá E se Achar Difícil Fazer Com Isso Você pode Fazer Com Prince Pode Mesmo Que Dá No Mesmo Mas Eu achei Difícil Fazer Isso Aqui Não gostei Pode Fazer Um Prince Pode Na Alta Mesmo Pode Vim Aqui Pegar Um Prince Pode Não Chutear Um Prince Pode E Falar Que Eu Quero Esse Prince Pode Sei lá Super Metálico Uma Super Especular Não Existe Normalmente Zero Rogoso Eu Não Tenho Um Ambiente Né Parte Do Que Eu Não Tenho Um Ambiente Para Ele Refletir Então Eu Vou Tirar Um Poco Do Metálico Aqui Só Para Vamos Colocar Ele Verdão Assim Menos Saturado Mas De Novo Aqui O Partido Acontecendo É Que Ele Não Tem Muito O Que Refletir Então A Gente Vai Forçar A Barra Dele Aqui Beleza Então Isso Aqui É Um Material Certo Então Vamos Pin Aqui E Vamos Colocar Um Outro Material Shader Um Outro Principle E Esse Material Aqui Vai Ser A Rocha Por Exemplo Então Esse Aqui Vai Ser Escuro Marrom Quase Zero Especular Extremamente Rugoso E Vamos Fazer Bem Mais Escuro Então Esse Aqui É A Rocha E Esse Aqui É O A Pedra Né E O Que Você Pode Fazer É Seguinte Você Pode Entrar Com Um Mix Shader Ou seja Só Para Vocês Verem Que Eu Estou Entrando É Um Mix Shader Então Eu Estou Entrando Com Mistura Dos Dois Shaders Que Vai Fazer Minha Superfície E Aí O Que Eu Vou Fazer É Eu Vou Pegar Esse Cara Aqui Ó Vamos Dar Um Zoom Aqui Só Para Vocês Verem Eu Vou Pegar Esse Cara Aqui E Vou Falar Que Esse Cara É O Fator De Mistura Ele Fala E No Caso Eu Vou Inverter Porque Eu Liguei Invertido Aqui Então Vou Inverter Esses Dois Então Eu Tenho Esmeralda E Isso Aqui Então É Ele Que Fala Tipo Assim Quem É Rocha E Quem É Quem É Um Conteúdo Quem É Outro Conteúdo Esmeralda E Rocha Por Exemplo Posso Usar Isso Aqui Para Poder Aí Tipo Assim A Informação Vai Ficar Um Pouco Mais Clara Porque Você Está Orientando Visualmente Quem É Quem Tá Então Então Você Pode Fazer Isso Você Pode Fazer Quantas Vezes Você Quiser Né Você Pode Fazer Isso Quantas Vezes Você Tiver Vontade Misturar Shader Aqui Tipo Assim O Branco É O Que Está Embaixo Preto É Que Está Em cima Tá E Se A Gente For Aqui Deixa Eu Ver Se Ele Vê No Eeve O Que Ele Faz Porque Eu Acho Que No Eeve Ele Vai Ele Não Vai Conseguir Ler O Point Né Então Acho Que Ele Vai Conseguir Fazer O Fator É Ele Não Ler O Point Né Você Pode Substituir Isso Aqui Por É É Pintura De Vertex Color Tá Se Você Não Quiser Mexer Com Cycle Você Pode Fazer Um Vertex Color E Funciona Mas O Point Né É Porque A gente Quer Fazer Automático Né A gente Quer Fazer Automático Onde Que As Coisas Saem Deixa Eu Colocar Uma Emissão Aqui Só Porque Vai Ficar Divertido Colocar Uma Emissão Verde É É É É Mais É Isso Assim É Mais Essa Lógica De Que Você Tá Tentando Às Colocar Muita Informação Num Trabalho Só Assim Então Às Você Tem Que Pontuar Elas Melhores Então Às Às Vem que Você Não Pode Por Múltiplas Informações Às É Só Como Você Tá Pontuando Onde Tá Uma Onde Tá Outra Tipo Às É Essa Relação De Explicação Mesmo Tá Fechar Isso Aqui E A gente Tem o Matheus Martins Aqui Cipher Cipher É de onde? Você falou que é fanart Matheus? É O Cipher É do Valorant Ah Eu não conheço É um jogo Novo Da Riot FPS Eu Conheço O jogo Mas Eu não conheço O personagem Eu sei qual O jogo Que é Ah Eu tô Gostando Bastante De jogar Com ele Agora Aí eu Falei Ah Vou Modelar Ele aqui Aí tem a referência E aí você tá pensando Fazendo Num Um Estilo Diferente É Num Estilo Diferente Que eu Quero Não Não jogo Bem Não Eu sou Bronze Que eu Quero fazer Um Render Dele Deixar ele Bonitão Pra colocar Como Como Portfólio Mesmo Melhor coisa Que você pode Falar comigo Adoro a ideia É Deixa eu ver A cara do sujeito Ele ficar mais Tibi Ele Ele Mais Ele é bem Detalhado Eu queria Tentar Capturar Só os principais Que realmente Modificam a silhueta Dele Eu acho Assim Você pode Eu acho Que não custa Você fazer Por exemplo Alguns detalhes Por exemplo Isso aqui É textura Acho que Vale a pena Fazer Tipo Essa decoração De beirada Se eu fosse Se eu fosse É bem sintético É bem sintético Mesmo Acho que Óbvio Que você está Indo no caminho Certo Primeiro Separar Por exemplo Os blocos Por exemplo Tem esse bloco Aqui E talvez Fazer essas ranhuras Seja demais Mas Eu pensaria mais Eu pensaria mais No O que eu estou fazendo Em termos De Design Então Por exemplo Mas eu quero que ele Pareça fofo Eu quero que ele pareça fofo Então Se você quer que pareça fofo Então Às vezes Por exemplo Em vez de fazer Esse tanto De De Colmeia Aqui Às vezes Você faz só Tipo Três Né Para elas ficarem Bem grandinhas E bem Gorduchinhas Então Você mantém A mesma lógica Mas aí vai ver Esse negócio Mais delicado Né Então Às vezes Realmente Esse parafusinho Pequenininho Não faz sentido ter Porque você quer fazer ele fofo Então talvez Só o volume Funcione Né Mesma coisa Essas fivelas Elas podem ser a fivela Mas elas precisam ter Essa costura Né E aí Tipo assim Coisas da forma Né Por exemplo Se eu vou fazer fofo Então eu vou fazer Em vez de fazer Essa beirada pontuda Eu talvez faça Gorduchinhas Sabe Tipo Parece que é mais Mais fofinho Né Se a sua avisa A coisa Tem esse negócio Por exemplo Eu vi que você fez lá Um Óculos arredondado Então essa é uma ideia boa Assim Tipo Tudo que for pontiagudo Eu vou arredondar Então vai virar um arco Aqui Porque é legal Quando você faz uma fanart É legal que você fale assim Ah não Eu estabeleci regras E eu estou traduzindo Esse design Para essas regras Que eu criei Então por exemplo Se a regra é Vamos arredondar Né Talvez Seja Esse O pulo do gato Né Então por exemplo Você fazer Tipo O arco aqui Com um detalhe Né Essa placona Essa placona Né É Tá Então o que eu vou falar Para você é o seguinte Eu vou Concentrar aqui Porque eu acho que A pegada pode ser essa mesmo Então aqui ó Você pode fazer A placa Pensando assim Em vez de ser isso Você vai fazer ela assim Mas você vai manter Tipo a Forma geral Entendeu A diferença é que Os cantos Vão ser arredondados Né Aí eu acho que Por exemplo Igual isso aqui ó Você vai fazer Mais arredondado Né Que dá para ver Que eles fazem Bem plano Então você vai fazer Tipo bem Voltinho Né E eu acho que As proporções São as proporções Que você está fazendo No seu design Tá Mas eu faria Por exemplo Igual as bolsinhas Eu faria elas Meio gorduchinhas Aqui para baixo Sabe Meio Ah tá Mas É mais redonda Então assim Toda vez que você chegar Numa quina assim Você vê assim Ah eu consigo fazer Uma curvinha de leves Né Então às vezes você faz Essa beirada aqui Arredondadona assim ó Faz uma curvinha assim Sabe E aí talvez Realmente fazer Isso aqui arredondado Né Tipo fazer Às vezes Isso aqui arredondado É Eu acho que Isso aí é Mais apegado E aí por exemplo Aqui que é a calça Né Tipo assim Às vezes fazer Tipo fofinho mesmo Às vezes fazer até Tipo caindo mais Por cima Da coisa do joelho Né Então Eu acho que dá Para manter Muita coisa É igual falando Eu acho que é sumir Com essas Quinas aqui Sabe Então Você continua tendo Às vezes A voltinha aqui Né Mas na hora que você olha Assim ela parece Uma placa um pouco Diferente Né Eu acho que talvez Essa seja uma boa pegada Para a gente fazer Uma fanart Né Que aí Que assim O fato de você ter feito Ele Ele É Aqui tem algumas coisas Que já estão inclusive Na solução Que eu acabei de falar Né Então Mais redondinha É Então assim É só observar Por exemplo Talvez você faz isso aqui Ainda mais gordinho Né E fazer essa forma Aqui Mais parecida Com a forma Que tem lá Né Um pouco mais larga Olha o dedinho dele Tá É que eu tava testando O rig Esqueci de voltar O dedinho Olha o molde E aí pensar nisso Você tá pensando Que a curva Ela acontece Aqui na extremidade Né Então às vezes Você vai ter mais cortes Para poder ter Esse mais arredondado Né Mas a coisa Não perde o formato geral Ou seja Você continua tendo O formato geral Você tá só Nas quinas mesmo Arredondando Tá É Às vezes pegar um O chapéu dele Visto de outros ângulos Também Para ver como que é Como que é A estrutura Né É Eu acho assim Esse detalhe aqui Ó Eu acho Interessante você fazer Tipo Que o chapéu Tenha esse arco E às vezes fazer isso Como um formato De olho Assim Fazer isso aqui Às vezes Corvinho mesmo Sabe Eu faço tudo Tipo Tira toda a ponta dele Vai ficar Tipo Lily Stitch Né Vai ficar Tudo arredondado Lily Stitch Tem essa regra Não sei se vocês sabem Mas Lily Stitch A regra de design É que tudo Não pode ter canto Em nada Caraca Não pode ter canto Em nada Então os caras Faz assim Fazer nave Fazer arma Fazer qualquer coisa Tiro Disparo Tudo tinha que ter Tinha que terminar Em uma beirada arredondada Nada podia ser Anguloso Louco né É muito louco Mas essa é a regra De design Do Da coisa Eu já trabalhei Em um projeto Que No primeiro dia De trabalho Foi Eu recebi um documento De 300 páginas Com essa regra de desenho Caraca É porque Tipo assim Texto mesmo Tinha pouco Mas tinha muito exemplo Então Você sei desenhar Uma pedra Nesse trabalho Então você tinha Tipo As linhas principais As linhas Que faziam O relevo E depois você tinha As linhas de textura As linhas de textura Depois você tinha Os desenhos Que vinham por cima Tipo as pinturas Por cima Então Era tanta camada De traço Em cima de uma coisa só Tinha uma instrução Para você desenhar A pedra Então a pedra De algum lugar Era angulosa E aí tinha a mesma Mesma lógica De fazer As estruturas A pedra de outra região Era arredondada Tipo Como é que faz folhinho Como é que Desenhava matinho Então Você tinha que Tipo Para tudo você fazer Você tinha que Você tinha que Você tinha que Eu vou fazer um matinho Eu vou fazer água Aí você tinha que Ver como que era a instrução Caraca Isso parece É bem Tipo Profissional Um negócio Que vem que Seguiu o design É a risca É Isso é o resultado Da direção de arte A direção de arte Vai criar essas regras A direção de arte Fala É assim que se desenha Tecido nesse mundo Então quero falar assim Você vai desenhar Desenho Você vai fazer tecido Tem por exemplo Uma saia Sobretudo aqui Tem gente que fala assim Você vai desenhar E você vai pegar E você vai Tipo Fazer Ângulo Para poder fazer As dobras Então tudo vai ser Anguloso Então tem instrução Que vai falar Que você tem que Desenhar Por exemplo Você tem que Desenhar a elipse Para poder fazer O cinto Você tem que Desenhar a elipse Para fazer O movimento Da saia Deixa eu mover Isso aqui Só para Então você tem Que fazer Aí eu quero Você vai fazer Elipse Aí da elipse Você vai fazer Ligação Da ligação Você vai fazer Dobra Aí tem gente Que vai falar Depois de fazer Elipse Você vai Vim fazendo Sinoosas Para ter Muita dobra Então O cara Te dá A regra Para você Falar Tem quase Um tutorialzinho De como fazer É porque Imagina que você tem Vários desenhos Tentando fazer O mesmo personagem Ou o mesmo tipo De material Então Você acaba Tendo que ter Umas instruções Para a pessoa Seguir Falar Ó É assim Você vai fazer Grama Então por exemplo Eu posso desenhar Grama assim Eu posso desenhar Grama assim Eu posso desenhar Grama assim Ou eu posso Só fazer um tanto De matinho E tudo vira Grama E tipo assim Se eu estou desenhando As minhas graminhas Fazendo uns V Assim E você está Desenhando só a grama Fazendo Umas voltinhas Assim A minha cena Vai dar diferença Com a sua Né Então Por isso que a gente Fala Não Grama é assim Ou o grama é assim Então a gente fala assim Não O grama vai ser Desse jeito Então Minha grama está errada Então É mais ou menos O que eu acho Que funciona Quando a gente vai fazer Uma fanart É bom a gente Pôr essas regras E você vai ver Que tem muita gente Que faz fanart Assim Eu vi um Um Esse dia Muito legal Que era E se Sailor Moon Começasse como um RPG É Se eu vi no Pinterest É Sailor Moon E aí Teve um desafio De Sailor Moon Que eu vi Bastante gente Fazendo É Mas esse é um estudo Que a pessoa fez É uma fanart Que A pessoa fez Aqui ó Ah Tá Nossa E tá animado Tá animado Tá animado É muito massa Se Sailor Moon Começasse Estrelasse Na verdade Estrelasse Eu tava Falando de memória Mas Estrelasse Num RPG de fantasia E E aí Tipo assim A pessoa fez o elenco Inteiro Tem uma matéria No cotaco Vamos ver se eles Me apontam Pra autora Sailor Mercury Sailor Mars Tá vendo Então assim Todos os personagens Eles seguem as mesmas regras De desenho Dá pra ver que esse personagem É fanart Mas que esse personagem Tá no mesmo universo desse Tá no mesmo universo desse Né É Sacha Muti Eu gosto dessa Nada Nada foi encontrado É porque deu o nosso horário É Pode ser mesmo E aí Eu falo pra você assim Cria as regras Do que é esse design E vai tentando resolver Tudo que existe aqui Ó Na sua referência A partir Dessa regra Entendeu Entendi Que é tipo assim Ah E se Esse personagem Fosse Tibi Ou se esse personagem Fosse Da Disney Ou se esse personagem Fosse De outro universo Aí você começa A ter resposta Para toda pergunta Que é muito massa Assim Nossa Beleza Valeu Imagina Então pessoas Estão encerrando por aqui Essa aula Na quinta-feira A gente dá sequência Mais vendo os TIs E os jogos Estão sendo produzidos Tá Pra gente ver também Como é que está O planejamento de TI Esse semestre E aí A gente se vê Na quinta-feira Então Tchau Tchau Tchau